Domingo! Domingo! Hoje é domingo, dia 9 de agosto. E você que está aí em casa, está no sofá e tal, faz o quê? Assiste lives. Eu sou o Claudel Lopes e eu estou aqui para trazer para vocês a programação de lives deste domingo. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora mais um vídeo exclusivo. E nesse dia 9 é dia de comemorar os 35 anos do Circo Espacial. Nosso abraço a toda a galera que faz esse circo espacial, Marlene Querubi e sua turma lá, ok? Então, felicidades aí. E para essa comemoração nós vamos ter um vídeo exclusivo aqui. Curte aí. E vamos à lista de lives. Domingo, dia 9 de agosto, Dia dos Pais. A programação inicia às 11 horas com Jurandir do Oeste, com participação de Gilberto Schumar, Faxenildo e Billy Nelson. Às 11h30 tem Ângelo Máximo e Leandro, Breno e Léo. Ao meio-dia tem Gil Mendes e Valquíria Santos, Leva-a-Nós, Lucas e Luan, Marcos Bastos. Meio-dia e meia tem Vicente Nery. Às 13h, Lucas Reis e Tássio. Live do Xochó. Às 13h30 tem a live especial dos pais, dos Menotes, os irmãos César Menote e Fabiano. Às 14h, Yuri e Fernandes. Às 15h30 tem Blitz, Daniel, Fábio Júnior, Geraldinho Lins, Parangolé, Trio Parada Dura, Xande de Pilares. Às 15h30 tem Jade e Jefferson. Às 16h00, Beatles para criança, Emerson e Emily, Tainá Bittencourt e Zezo Potiguar. Às 16h30, Bruno e Marlowe. Às 17h00 tem Batista Lima, Borges e Vlamir, Ed Schott, Francis Lopes, Zeca Pagodinho. Às 18h00, Arlindinho, Carla Maués, Nando Reis, Simone, Tony e Léo Alves. Às 19h00, Flávio Venturini, Mr. Orange. E encerrando a programação de lives, o grupo Vou Pro Sereno. É isso aí, agora você já sabe qual é a live que você vai assistir hoje. Então, para assistir sua live escolhida, é só entrar aqui na descrição do vídeo, que tem um link e aponta direto para a live. Então, acessa o nosso portal, tonamídia.com.br, siga-nos nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as recomendações. E é isso aí, até mais, bom domingo a todos. Salve, galera, Reginaldo Sama. Eu, Tonamídia, e você, quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem para o Tonamídia, porque o seu sucesso começa aqui. Tonamídia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tonamídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tonamídia, Tonamídia.